Qual é o interesse exato do PSB em relação a essa questão? O PSB, por ter a legitimidade universal, por poder questionar qualquer norma diretamente no Supremo Tribunal Federal, tem se utilizado essa prerrogativa nos últimos anos para questionar e para levar ao Supremo pautas que lhe são interessantes, lhe são importantes. Fez isso em relação a minorias, a defesa dos direitos do estudante e agora por uma provocação da juventude do partido, preocupada com que essa regulamentação possa vir a prejudicar a inovação, a livre iniciativa no setor de internet, o partido então fez uso dessa prerrogativa para questionar a resolução diretamente no Supremo Tribunal Federal. O que a ação quer é que seja preservada a lei, as agências têm suas competências definidas em lei e a lei geral de telecomunicações só outorga da competência a Anatel para regular serviço de telecomunicação e não serviço de valor adicionado. Então o que essa ação busca é a preservação da lei, das competências da Anatel nos limites fixados pelo parlamento. Agora, Rafael, essa não era uma discussão mais legislativa do que judiciária? Quer dizer, ela não deveria ter ido primeiro para o Congresso Nacional para rediscutir a LGT e então, de repente, também rediscutir essa questão do valor adicionado? É exatamente isso. O primeiro fundamento da ação é a separação dos poderes, ou seja, a Anatel só poderia se miscuir nesse assunto se tivesse fundamento e previsão na lei que não tem. Ou seja, a omissão da Anatel em brigar por isso no Legislativo acaba agora fazendo com que ela seja retirada do processo através de medidas judicial. Se o parlamento assim entender por dar competência à Anatel, entendemos que isso é possível. O que não é possível é que uma lei que discutiu esse assunto em 1997 e excluiu das competências da Anatel esse tema, agora, mais 20 anos após o advento da lei, vem a agência, através de uma normativa própria, sem previsão legal, aumentar as suas competências. Ela teria competência para criar esse dispositivo sem nenhuma lei amparando? Ela não tem essa competência. A lei expressamente exclui o serviço de valor adicionado das competências da Anatel e diferencia o serviço de telecomunicação do serviço de valor adicionado e por isso que a Anatel usurpou das suas competências. Do ponto de vista do usuário, essa ação é benéfica ou não em relação ao poder que a Anatel teria de mediar conflitos entre as duas partes? Veja, o primeiro problema é esse, da usurpação da lei. Em relação ao benefício ou não para o consumidor, para o usuário, a nossa preocupação é que, sem fundamento legal, a Anatel, avançando nas suas competências, prejudique a inovação, a livre iniciativa, através de uma excessiva regulamentação. Então, em último grau, isso pode prejudiciar o consumidor e o usuário.